Vovô, viu, você tá gostando? É lógico, vai dar tudo certo, né, Caí? E receber esse monte de visita aí? Hã? Esse monte de visita aí que recebe aí, você gosta? Ah, eu gosto. Cansa um pouco? A amizade que a gente toma e os respeitos que eles têm pela gente. Tem, tem respeito. É isso mesmo, muito respeito. Gosta da gente, gosta da gente, o pessoal gosta da gente. Ah, gosta aí de Maria, de Maria, a gente sempre andou direitinho, né? Nunca fez pouco caso de ninguém. Isso aí é muito bom. É uma boa amizade. Muito bom. Você tá feliz? Graças a Deus. Tá tudo bem? Tudo bem. Quer alguma coisa? Não, não quero nada, não. Daqui a pouco eu já vou tomar um boi. Eu tô na saudade de uma cachatinha. Você tá? E quando você trouxe aquele pouquinho aí, não vai tomar. Não? Eu vou trazer mais um pouquinho, tá bom? Traz uma garrafinha aí, Caio. Fica aí. Porque eu vou tomar, eu vou tomar aquele pouquinho, Caio. Ah, é. Eu vou... Eu não vou encher o copo. Tá bom, tá bom. Ah, tenha dó. Agora vem aquela garrafinha aí, aquele tampinho assim. Traz uma garrafinha aí, daí de meio litro, pronto. Larga aí. Meio litro. Eu vou trazer assim, tadinho. Isso é um favor que você não faz. Porque fora de brincadeira, Caio. Se é que eu tomasse aquele tantado assim no copo, tá certo. E eu te dava razão pra você. Mas eu não, aquele pouquinho não. Ah, até adoro. Seu avô sabe beber, viu? É. É. E a cachaça é boa pra quem sabe beber. E não pra quem não sabe beber. Porque, você tá pensando. A cachaça, se você tomar dela, ela te derruba, rapaz. É. Dá um meio copo de pingo pra você ver. E cachaça, pra você ver onde é que você vai parar. Você fica bíbedo na hora. Agora, você tomar aquele pouquinho assim, ó. Eu tô com saudade, eu tô. Saudade? Eu vou trazer um pouquinho. Você não quer ir comigo lá embaixo comprar uma garrafa? Não, não vai, não. Então, tá bom. Eu vou trazer, eu tenho lá. Eu tenho, eu sei que você tem. Levou tudo daqui? Então, eu vou trazer um pouco. Não, não sei que você jogou fora. Não. Não, não é um pecado fazer isso aí. Não, eu vou trazer. Olha, cara, eu te falo que é verdade. Se é que eu enchia a cara, aí chegava e enchia a cara, aí eu te dava toda a razão com você. Foi, não, não tem razão. Aí eu, eu não tenho exagero, eu não tenho bebê aqui pra tomar. Fico tomando demais aí ele. E ele tá certo. Ele levou embora pra mim não tomar. E pra ele não fazer mal pra mim. Mas aquele pouquinho que eu tolo, meu Deus do céu. Que que é isso? Não, não atrapalha ninguém, né? Tá bom, beleza. Então, agora que você se filha pra cima, não esquece. Pega uma garrafinha dela que eu tive aí e me trai. Olha, quantos dias faz cair? Uma semana. Uma semana o que, senhor? Que senhor já faz um mês. É? Aí eu peguei, Jéssica. A semana passa que nem que você não viu. Tá muito bom. Ó. Se fazer, não sei se ele faz um favor. Tá bom. Eu vou trazer, sim. Tá bom. Tá bom? Eu agradeço. Que coisa fofa, gente. E tomou pinga esses dias, viu? Ele tava... Depois outra. Ó. Depois outra. É que eu não vou pôr na geladeira. Não gosto de pinga gelada. Mas ele disse em qualquer lugar por aí, escondido aí, pronto. Muito bom. Muito bom. Vamos ver, então. Vai com Deus. Vai com Deus. Eu não vou ganhar nenhum, bicho. Daqui a pouco eu já vou tomar banho. Tá bom. Combinado. Tchau. Tchau.